Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Estamos aqui com o Sega Saturno japonês Veio naquela caixona lá, né? Ele, vocês viram naquele vídeo Quem assistiu viu que ele tá funcionando Tá lendo de boa os jogos Porém, muito sujo Galera, olha isso aqui Quer ver, ó? Só pra ter uma ideia Aqui eu vou pegar aqui um Um pedacinho aqui de papel Vou molhar aqui no alto Pra vocês verem o quanto sujo ele tá E vai fazer uma grande diferença Vocês viram aí o Family Computer, né? Olha aqui, ó Vou passar aqui pra vocês verem Aliás, olha só o quanto sai no papel aqui Esse aqui vai ter que deixar de molho um bom tempo Aqui, ó Olha só A cor que ele é e a cor que ele tá Ficou bem sujo aqui o papel Então nós vamos ter que fazer aquela nossa limpezinha Né? Deixar ele zeradinho Né? Bonitão mesmo, tá? Por isso eu vou desmontar ele completamente Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz, tá? Vou deixar o console de lado Olha, ele veio completo, ó Quer dizer, veio só com um controle Acho que não me lembro Acho que vinha um controle só, né? Cabo AV e cabo de força originais Vou deixar aqui do lado Depois a gente vai dar uma limpada neles também Vou deixar o console aqui do lado Pra gente desmontar o controle aqui Que é o mais fácil que tem Então Ele tem parafusos Philips O console também Vamos pegar aqui alguns potinhos Pra gente colocar os parafusos Deixa eu pegar aqui Vou pegar uma chave aqui, ó Deixa eu ver se essa chave aqui dá Essa aqui é muito grande Vou pegar uma menor Essa aqui acho que dá Ele tem cinco parafusos, tá, galera? Aí tá bem apertado Acho que nunca foi aberto esse controle aqui Tá vendo que ele faz esse estalo? Quando faz esse estalinho É porque ele faz tempo que não é aberto Então eu acho que ele nunca foi aberto Até porque Lá no Japão Eles não tem o costume de dar manutenção, né? Tipo, estragou É lixo Estragou Manda pro Brasil Aqui, ó Vamos tirar aqui os parafusinhos Bem, vou pôr aqui Num desses potes Porque a carcaça A gente vai lavar todo ele, tá? Tanto carcaça de controle Como carcaça do console Tudo Tudo que a gente puder desmontar aqui E tirar as partes metálicas A gente vai lavar, ó Vamos tirar aqui a placa Essas borrachinhas Essa aqui do starter Eu vou lavar que tá suja Deixa eu ver aqui Vou lavar todos eles Essas aqui elas tão com sujeira Vamos lavar tudo Na verdade Por aqui, né? Beleza Aqui depois eu só passo um álcool Pra deixar 100% E aqui, ó Botões Tudo Tudo vai pra lavagem Só o direcional Aqui, ó Tem como desmontar ele Mas é muito arriscado Você quebrar O pino central dele Então esse daqui A gente não desmonta Porém não tem nada metálico Aqui é tudo plástico É só depois você vir Com cuidado aqui E secar embaixo dele aqui, ó Beleza? Então para isso Vamos pegar aqui Essa é a cambuquinha aqui E vamos colocar aqui dentro E agora vamos para o console Tá aqui o bichão Eu gosto desse Esse branco aqui É muito bonito, hein? Só que ele tá um pouquinho amarelado Vamos ver se fica limpeza Ele volta alguma coisa Esse aqui nós vamos pegar A chave grande Deixa eu ver aqui Acertar aqui, ó Ó, também Tá bem apertado Bem apertados os parafusos Também Acredito eu Que nunca foi aberto Esse console aqui Ele não tem nenhum tipo de lacre Então a gente não sabe Se ele foi aberto ou não Mas Seguindo a lógica Como Lá não se faz Manutenção, né? Não se faz Porque não tem quem faça Tá? O pessoal não tem lá Assistência Assim Assistência tem Digamos assim Um pós-venda Alguma coisa assim Mas Pra fazer Por exemplo Modificações Ou reparar Um videogame Que estragou É muito difícil Muito raro Acontecer Aqui atrás Temos mais dois Parafusos Estão bem apertados mesmo Pode ver que todos eles Fazem aquele estalo, né? Também o console aí Ele foi lançado Acho que em 94 Se não me engano Tá chegando Nos seus 30 anos Aqui, ó Vamos tirar Essa tampinha Lá lá também E aqui Vamos abrir Eu acho que Ele não tem nada Grudado, né? A tampa sai inteira, ó Aqui depois, galera Eu vou ter que desmontar Todos esses mecanismos Aqui, ó Na verdade Vamos desmontar agora Eu quero mostrar Para vocês Como é que tira Vamos começar Aqui primeiro Só que agora Eu vou precisar De mais potes Que eu quero separar Tudo, tudo, tudo Fazer Como a gente faz Quando desmonta Um Xbox Por exemplo Ele tem muitas partes, né? Tem muitas etapas De desmontagem Então vamos fazer igual aqui Então, ó Tem um pote O que mais tem Então vamos Separar esse pote maior Aqui, ó Para desmontar Essa região Da carcaça de cima Que tem aqui Os mecanismos Da abertura De tampa O mesmo Aqui, ó A trava Né? Aqui o portinhola Do cartucho Então aqui, ó Tudo parafuso Philips Aqui, ó Então aqui nós temos Dois parafusos Tomar cuidado Que na hora Que você soltar Aqui, ó Tem muitas molas Envolvidas, tá? Então é bom Você ficar Tira o parafuso E segura aqui, ó Você não sai voando Aí depois você perde A mola no meio Do quarto E não acha nunca mais Ou vai achar Ó Quase voou aqui, ó Ou vai achar Quando não precisa mais Tá vendo, ó Aqui, ó Que engraçado Ela tem dois estágios Aqui, ó Para você Regular A abertura dela Bem interessante Então tiramos um lado Aqui já, beleza Do outro lado Temos essa engrenagenzinha Menor Eu acho que eu vou separar Por lado também, tá? Para não Não virar bagunça Do outro lado Temos essa engrenagem Engrenagem Menorzinha Só que do outro lado Não tem mola Menos mola Acho que tem uma Ah, tem uma mola aqui Só da trava do cartucho Deixa eu deixar aquele Vou tirar aquele De trás lá Por último Porque a mola lá Deve estar fazendo alguma Alguma força lá Segura aqui, né? Para não Ter o perigo De sair nada voando Deve ter que tirar Essa parte E aqui A portinhola Do cartucho Cadê a mola dele? Tá aqui, ó Tá vendo aqui? A molinha dele aqui, ó Ó Sai também, ó Isso aqui, na verdade Essas peças internas Aqui não precisa lavar Essas aqui, ó Agora esse aqui precisa Vamos pôr para lavá-la E a tampa Já tá meio solta Aqui, ó Só vamos tirar agora A trava Vou pegar mais um potinho Pra colocar O mecanismo de trava De abertura Aqui da tampa Aqui ele tem Dois parafusos Com Com uma arruela Já embutida Neles E também tem Uma mola aqui, ó Segura aqui Que senão vai sair voando também Ah, não A arruela não é embutida No parafuso Ela tá junto Mas não é embutida Não E aqui, ó Vou tomar cuidado Com essa molinha aqui Vou puxar aqui Como é que tira Como é que sai você daqui, mano Aí, saiu Beleza? Ó Ela é uma mola Que tem uma curvinha Aqui, tudo Depois eu vou ter que Assistir esse vídeo Pra ver se eu consigo Montar de novo, né E aqui, esse botão Ele tem duas travinhas aqui Que você empurra elas E pronto Sai o botão também Esse botão vamos lá Botão lava E agora sim, ó Consegui desmontar Toda a tampa Olha aqui, ó Tudo isso daqui Nós vamos lavar Beleza? Deixar solto aqui Ah, sim Tá faltando aqui O botão do reset Botão do reset É a mesma coisa Tem duas travinhas aqui Você empurra Saiu Eu acho que ele deve Ó Ele desencaixa aqui também Mas eu vou deixar encaixado Só pra não Opa Esse aqui vai lavar também Ah, eu não vou Eu vou deixar esse aqui Junto com o mecanismo Aqui, ó Porque aquele não precisa lavar O botão sim Vou deixar junto lá Com as peças menores E pronto, ó Carcaça de cima Foi desmontada Agora vamos para o console Olha só Tá aqui o cara A unidade ótica Nós vamos limpar ela Não vamos lavar, obviamente Mas vamos limpar Vamos tirar aqui, ó Ele tem aqui um parafusinho De aterramento Vamos tirar aqui O cabinho flat Com muito cuidado Que esses cabos flat aqui Eles são sensíveis Podem Podem vir a A romper ali E complicar a nossa vida Tira aqui também E daí agora Só fica aquele aterramento ali Só aquele aterramento ali Então Nós já temos os potes aqui Vamos colocar Vamos colocar mais um agora Para os parafusos internos Ó Aqui é um parafuso Bem pequenininho Com uma roela menor ainda Tomar cuidado Para não Perder eles, né E pronto A unidade ótica agora Ela já Sai Aqui, ó Sai por completo Beleza? Então tá aqui Vamos deixar ela de lado Tá aqui o nosso aterramento Ó Então nós vamos tirar ele também Porque Se não tirar ele A gente não consegue Não consegue Tirar a blindagem, né? Aqui, ó Eu vou ligar ele aqui Sem estar ligado na energia Para descarregar os capacitores Aqui Não tem nenhum risco De eu tomar um choque Vamos tirar agora a fonte Então a fonte Nós temos um parafuso aqui E tem, se não me engano Um aqui atrás Ou não tem mais Acho que não tem Aqui, ó Tem um cabinho de energia Ela é plugada aqui, ó Nesse terminal aqui, ó Você Você puxa para cima aqui Com cuidado, tá? E ela vai E tem mais uma trava Aqui, ó Tem essa travinha aqui, ó Pronto Ah, sim Desculpe Ela tem dois parafusos Aqui atrás No conector de energia Esses dois parafusinhos São pretos São diferentes do resto Então eu vou deixar junto Porque eu não corro o risco De É Misturar eles, né? Eles são pretinhos Eles são diferentes Pronto Agora sim A fonte sai toda Olha só Beleza? Vamos tirar a fonte também Aqui temos um acetato Que protege De De dar algum curto Com a fonte Com a Da fonte Com A blindagem Eu vou ter que tirar Esse acetato aqui Porque senão eu não consigo Tirar um parafuso Que está lá atrás Então aqui tem que fazer Uma manobra Levantá-la aqui Puxar para frente Puxar para trás Até ela Ela soltar aqui, ó Beleza? Pronto Agora sim Agora eu consigo tirar Agora eu vou pegar Minha parafusadeira Para a gente agilizar O esquema E tem um aqui atrás Esse aqui tem que ser Com a chave Porque A parafusa dele não alcança Pronto Acho que tirei tudo Vamos tirar os parafusos Porque senão eles ficam enroscando E a parada não vem Aqui, ó Vai olhando Para ver se não tem Nenhum de tamanho diferente Para na hora de montar Você saber, né? Tem mais um aqui Aquele de trás Eu já tirei Deixa eu ver se agora sai Ah, tem esse aqui Agora acho que a gente consegue Tirar a blindagem Ah, sim Eu tenho que soltar Aqui o cabo flat Ele tem um adesivo Aqui, né? Uma Uma fitinha amarela Aqui que prende ele Se bem que eu acho Que eu vou tirar Não, vou tirar Vou tirar essa fita aqui Depois a gente põe Melhor A gente vai tirar ela aqui Depois a gente gruda Uma outra aqui Porque é para manter o flat No lugar aqui, né? Pronto Isso aqui é a blindagem Eu vou deixar junto Com o parafusinho Que eu tirei dela Na verdade é aqui Isso Agora eu tiro aqui Essa blindagem Ela está enroscando ainda Em algum lugar aqui Ah, aqui tem um pino Aqui, ó Ah, desculpa Aqui, ó Tem esse cabinho flat Aqui, ó Ele está Impedindo Vamos tirar ele aqui também Porque ele está Bem justo da placa Aqui, ó Então eu tenho que tirar ele aqui Beleza? Muito cuidado Com esses cabinhos flat Que são sensíveis Os camaradas Esse aqui eu vou ter que tirar também Porque Na blindagem ali Ele faz uma curva chata Aqui, ó Ele faz uma curvinha Bem chata aqui, ó Pronto Beleza? Está aqui, ó Blindagem Essa daqui nós só vamos passar Um paninho seco No máximo um álcool Aqui para tirar A poeira Mas olha só A placa está perfeita, galera Está limpa Está perfeita A sujeira É só na parte de fora mesmo Aqui o mecanismo Liga e desliga Ele tem dois parafusos aqui, ó Que eu vou tirar E deixar junto com ele Aqui, ó E essa capinha do botão Ela sai, tá? Vamos pegar mais um pote Vou deixar esse mecanismo junto aqui, ó Ela sai Eu só quero saber como é Porque ela tem uma mola aqui Eu tenho medo de sair voando Com isso aqui, ó Acho que eu não vou tirar não Só vou limpar ela aqui mesmo E esse mecanismo aqui Eu vou deixar junto Nesse pote Deixar lá para trás E está aqui, ó A nossa placa aqui, ó Tiramos a placa toda Cara, a placa está perfeita Ela não tem umidade Não tem nada Essa parte plástica aqui Ela sai também Ela é só encaixada aqui, ó Está vendo? Mas eu nem preciso tirá-la daqui Porque ela está limpa Não preciso fazer nada aqui, ó A placa também Vamos deixar ela Vamos pôr aqui do lado Deixar a blindagem para lá Tem a blindagem inferior Só que aqui agora Eu preciso tirar aqui O mecanismo aqui do controle As portas dos controles aqui, ó Bem, acabam meus potes Deixa eu ver se é só Esses dois aqui mesmo É Pronto Eu vou deixar junto aqui Os parafusos juntos E tiramos aqui A blindagem inferior Beleza? Olha aqui E está aqui a carcaça inferior Para a gente também lavar lá Ela não está Ela está mais suja nas laterais, né Embaixo aqui Até que não está sujo Mas nós vamos lavar também Beleza? Então eu vou separar aqui Vamos levar lá para o tanque E vamos lavar esse Esse Sega Saturn aqui, ó Tudo isso aqui Vai lá para o tanque Para a gente dar um trato E daí Eu volto com isso aqui Tudo limpinho Para a gente montar aqui E depois ligar lá na televisão Beleza? E aí, galera Voltando aqui Com o nosso Sega Saturn Agora sim Ele está branquinho, ó Branquinho, ó Sem nada Muito lindo Maravilhoso A gente conseguiu tirar Toda aquela craca Que ele tinha E agora ele está perfeito Para a gente poder montar novamente Né? Tanto o controle Como o console O console Eu já montei a tampa dele aqui, ó Com todas as molinhas Que precisava Porque Vocês viram eu desmontando? Então Montar é só o contrário Só que daí É tomar muito o nosso tempo, ó Mas está funcionando perfeitamente Que é a abertura aqui Da nossa tampa Beleza? Eu vou colocar esse aqui Vamos deixar o console Para depois Vamos montar o controle agora O controle também, ó Os botões aqui, ó Foi aqui com palitinha Tirando aqui no meio Onde está escrito aqui O número deles O nome deles aqui, ó Para tirar toda a sujeira Beleza? Então está aqui, ó A carcaça dele, ó Bem branquinha Muito bonita mesmo Vou começar a montar aqui, ó Aqui na placa também Já passei um álcool Já para ficar tudo certinho Aí, na verdade A gente tem que começar A montar por aqui, né? Já sequei bem aqui também Aqui dentro, né? Para não ficar nenhuma Nenhuma É... Umidade, né? Então vamos montar aqui Deixa eu ver O ar Aqui não tem muito segredo Porque cada botão Tem uma combinação aqui De... De... De pininhos Então não tem como você montar errado Né? Porque se tiver errado Ele não... Simplesmente não encaixa Então tá... Tá de boa Vou colocar aqui O start E os dois botões de ombro Deixa eu ver se é desse lado aqui Não, acho que é desse Esse é desse E esse é desse Beleza? Agora as borrachas As borrachas estão perfeitas O console é muito pouco usado Viu? Bem conservado Vamos colocar aqui A... A coisinha Aí, ó Conferir aqui se os botões estão bem posicionados Na hora de fechar Não ficar Nada enroscando Né? E boa Vamos fechar aqui O nosso controle Aí, ó Controle é um... É complicado De encaixar Principalmente na hora do cabo Que às vezes dá uma enroscada O cabo às vezes tem que dar uma rodada Né? Aqui para encaixar Beleza? Encaixou Então Vamos colocar os parafusinhos Eu prefiro colocar esses aqui Próximos ao cabo Porque o cabo é que puxa, né? Ele fica puxando a placa aqui Dependendo do jeito que você movimenta Então já coloca aqui primeiro Que daí ele já segura Depois você fica mais tranquilo Cega Saturno Branco Esse aqui é o modelo do controle É o HSS-0101 Teve aquele antes, né? Aquele que eles chamam de morcego, né? Que é tipo um controle de Mega Drive Com uma borda externa Cara, aquele controle é extremamente raro De achar assim Pelo menos funcionando, né? Eu queria muito ter um controle daquele Mas é difícil de encontrar, galera Aqui, ó Prontinho Confira os botões Para ver se está tudo certo O controle está perfeito Vamos tirar ele de cena E agora vamos para o console Olha só Olha aqui a carcaça dele Portinhola Aqui aquela tampinha traseira Vamos colocar depois E agora nós vamos fazer a montagem Pegar aqui a blindagem Começando aqui Pela blindagem inferior Está bem Bem conservada Aí a placa Placa principal Ah, antes de colocar a placa aqui Vamos conferir essa bateria aqui Que eu acho que ela já deve ter Dado a Deus, né? É uma Panasonic 2032 Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu só Acertar aqui, ó Deixa eu pegar aqui Mostrar para vocês aqui Vamos ver se Se está bom Se está boa Ó, está morta Zero volts Então Vamos colocar uma nova Aqui a velha Vamos colocar uma nova Aqui, ó Zerinho, zerinho Vamos conferir Vamos conferir se ela está boa Deve estar, né? Porque é nova Olha lá 3.31 volts Está aparecendo para vocês aí, galera? Está, né? Então, beleza Essa aí mesmo Essa bateria é importante Porque ela mantém as configurações Do Saturno gravadas Se não toda hora Que você ligar Você vai ter que Vai ter que Essa aqui então, velha Vamos jogar fora Vai ter que configurar as coisas de novo Então Vem aqui Peraí que eu acho que encaixei Ela é errada Caiu a minha chave Ela é assim, ó Ué Está de sacanagem comigo, mano? Assim Aí Perfeito Caiu a minha chave aqui, ó Pronto Tudo no lugar Deixa eu ver agora Aqui, ó O controle Vou colocar aqui Colocar os parafusinhos Cadê Cadê Vou pegar essa chave aqui, ó Ele tem dois parafusos aqui na frente E depois A gente coloca Um atrás ali Mas é junto com a blindagem Que vai ali na placa Fechou? Está no lugar aqui Aí aqui, ó Eu já vou Aqui vai um Vai um cabinho flat Só que primeiro Tem que pôr a blindagem Deixa eu ver Ah, não Estou esquecendo A gente não pode Tem que ir conferindo Porque senão A gente esquece de colocar os troços Depois tem que ficar desmontando Para colocar Então, por exemplo Aqui nessa blindagem Aqui, ó Vem um cabinho flat Que é chato pra caramba De colocar Deixa eu ver aqui Qual que é a posição dele Se ele é assim Deixa eu ver lá em cima Eu acho que é assim É assim Então eu já vou passar ele Por aqui, ó Deixar ele passar aqui, ó Porque ele fica com uma dobra Aqui embaixo Será que ele estava assim É assim, ó É assim, ó Mas onde que estava Aquela fitinha Aquela fitinha Ela estava Sabe que agora Tem essa dobra aqui, ó Ela vai Ela vai na unidade ótica Tá Então, beleza Acho que é assim mesmo Se não for Depois a gente Coloca de novo, né Fazer o quê? Então aqui, ó Você tem que meio que pôr ela Pôr esse cabo flat aqui Antes Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada Aqui, ó Isso aqui é depois Aquilo lá é depois Isso aqui é depois Tá Esse cabinho flat Que é lasqueira De passar ele Então a gente já encaixa ele agora Aí, ó Encaixou E esse outro aqui da frente Também é É ruim igual Deixa eu posicionar aqui Ó Fica assim E esse aqui, ó Ele é ruim igual, tá Deixa eu ver aqui Assim Eu vou virar aqui Pra ficar mais fácil de encaixar Aí Encaixou aqui Daí tem encaixa aqui Beleza Aqui tem encaixado também Ok E aqui, essa certa A fita estava bem aqui Nós vamos deixar a fita pra depois Aí Feito isso Agora a gente vem com a fonte Aqui a fonte Ah não Antes da fonte Porque vai esse acetato aqui, ó A gente precisa colocar o botão liga e desliga Que ele vai com o cabo por baixo Aqui, ó Esse botão aqui, ó Esse botão aqui Ele é assim Assim, ó E daí esse cabo aqui Ele passa por baixo E sai lá atrás, ó Então já vamos pegar aqui Cadê o potinho dele Tá aqui Ele tem dois parafusinhos Já vamos Encaixar ele aqui Boa Acachado do outro lado Eu sempre quando tem mais um parafuso Eu vou apertando ele aos poucos Não aperto um de vez Para não deixar nada torto Deixa eu passar aqui um paninho com álcool Nesse botão aqui, ó Que eu acabei não limpando ele, né Para ele ficar igual aos outros Se não esse botão aqui ele vai Ele vai Se sobressair, né Vai ficar diferente Beleza Colocamos para lá Agora sim A gente vem com a cetata aqui Da fonte Vou virar aqui Para ficar mais fácil Esse cabinho aqui Passa lá por baixo Deixando lá por baixo Tá E ele tem que ficar aparecendo aqui atrás Nesse cantinho aqui, ó Então Primeiro encaixa aqui E depois encaixa Naquelas duas laterais Aqui eu tenho que fazer Uma leve dobra Quer dizer Acho que tem que primeiro lá, né Aí Aí Boa Boa Encaixou todo mundo aqui Fica assim Para não dar Não encostar na blindagem Da placa Beleza Então agora a gente vem Com a fonte Vou virar ela aqui assim, ó Posicionando aqui E encaixa Na verdade tem que olhar Aqui para ver se vai encaixar Pronto Encaixa ela aqui Nivela Bonitinha Ó Ela tem um parafuso aqui, ó Ama, pô Olha que loucura, né A gente vai montando E vai esquecendo Eu tenho que colocar os parafusos Da placa, né galera Volta, volta Tem que tirar você Volta Tem que tirar você Volta, volta A gente tem que colocar os parafusos Da placa, galera Como é que a gente vai Depois vai chegar no final Aqui eu vou estar com todos esses parafusos Aqui sobrando Vou separar esses dois pretos Aqui que são da Da fonte E tem um bem pequenininho Aqui, ó Que é do aterramento Da unidade ótica Com uma roelinha O resto aqui É do console Ele tem uns mais longos aqui, ó Que é por exemplo Aqui do slot Que eu já sei Deixa eu ver, ó Esse aqui Esse aqui Acho que é daqui Esse aqui é um curto Esse aqui Esse aqui também é daqui Ai, ai, ai Se me cair lá para baixo Da placa Eu estou Estou lascada Quase Esse aqui Tem mais esse daqui Tem um aqui atrás também Deixa eu pegar aqui Cadê a Aqui, ó Para fazer a dedo Deixa eu ver Um lugar aqui Daí tem mais um Que é daqui Deixa eu ver Beleza Deixa eu pôr para lá Agora Vamos virar aqui Deixa eu ver Se não está faltando Nenhum parafuso É um aqui Dois aqui Um aqui Um aqui Um aqui Esses dois aqui E fechou Fechou Agora sim Agora A gente posiciona aqui o cabo de novo E vem aqui com esse acetato Boa Deixa aqui na espera Vem com a fonte Já encaixa Já encaixa aqui Porque daí fica mais fácil Já encaixa ali E conecta aqui Aqui com aqui Fechou? Tem um parafusinho que vai aqui Tem uma travinha aqui também Esse parafusinho aqui Vai dois aqui Aqueles dois pretinhos Eu sempre esqueço Desses parafusos aqui Na hora de abrir Saturno Sempre estou esquecendo E tem uma versão do Saturno Que a fonte é É na tampa E daí Você obrigatoriamente Para abrir o Saturno Você tem que tirar esses dois aqui Senão Ele não abre Esse aqui pelo menos Você consegue abrir Depois Você vai perceber Que tem Tem dois parafusinhos ainda Para tirar Aproveita para dar uma olhada Aqui atrás Ver se as conexões estão alinhadas Com a furação da carcaça Está tudo certo Beleza Aqui o nosso bicho Agora só está faltando A unidade ótica Unidade ótica Vamos limpar ali O laser dela Está aqui Eu já dei uma pincelada Para tirar o pó E agora eu vou pegar aqui Um cotonete Ou um master flexível Vou pegar aqui O meu álcool E vou molhar Uma das pontas Por exemplo Vou segurar aqui Na palma da minha mão Essa ponta aqui Eu não vou molhar Vou molhar essa aqui Dou umas duas borrifadas aqui Pronto Tira um pouco do excesso E daí eu vou passar aqui Bem com calma A delicadeza Para não Não danificar a lente Movimentos circulares Circulares assim E assim também Na medida que você vai passando O cotonete Ele vai tirando a sujeira Ou a poeira que tem ali Beleza Fez tudo isso Vira Pega a ponta seca E Dá aquela secadinha Aquela lustrada Aqui na Na lente Aqui do Da unidade O álcool ele seca bem rápido Então você tem que fazer isso Na hora Porque se ele secar aqui Ele pode secar com coelha Grudada e tal Daí Pode dificultar alguma coisa Para ler os jogos Beleza Então está aqui Agora Não esquecendo Antes de colocar a unidade Tem que colocar a blindagem Aqui Está vendo Esse negocinho aqui Isso daqui Ele vai bem aqui no meio Então a gente pega aqui Esse parafuso Coloca aqui Na verdade Eu vou colocar ele no lugar Primeiro Porque na blindagem Ali tem uma aberturinha Então a gente põe aqui Primeiro Ele Eu não sei se é esse aqui Eu acho que eu Vou trocar por esse aqui Porque é um curto Que vai ali Acabei deixando um Não sei se é igual a esse Vou trocar por esse aqui Acho que eu Tinha que ter separado um curto Para deixar por último Acabei deixando dois longos Aqui Esse cara aqui Ele vai aqui no meio Fechou? Eu venho aqui Encaixo Belezinha E Pimpa Belezinha Fechou Agora vamos pôr esses dois de novo Esse Boa E agora Na unidade aqui Eu prefiro colocar o cabo flat Primeiro Porque fica mais fácil De você Manusear aqui Conectou ali E Encaixa ela aqui E depois Conecta esse Esse outro cabinho aqui Pronto Tá feito Tá montado O nosso console Agora a gente só vem com a tampa Lembrando aqui Que esse negocinho aqui Ele tem que encaixar aqui Então Vem aqui Faz uma parada Encaixou ali Boa Perfeito Perfeito Agora é só fechar Agora não tem Opa Caramba Pera aí Pera aí Ainda bem que eu tenho Meus potinhos aqui Lembrei aqui Faltou aqui A blindagem A blindagem ficou aqui Aqui na parte de baixo Aqui Tem que descer Ela tem que vir aqui em cima Aí sim Pegar aqui Ela tem uma micro arruela É um mini parafuso Com uma micro arruela Tomar muito cuidado Pra não cair no chão Porque se cair no chão A gente não Não acha nunca mais Aqui ó Coloquei um no outro Daí eu vou colocar aqui Na minha chavinha Cara é muito pequeno Esse troço aqui Vou posicionar aqui já É importante essa blindagem aqui Porque é a proteção Proteção antistática aqui Da unidade de ótica Beleza? Agora sim Deixa eu ver aqui Vazio 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 E aqui os potes E aqui os parafusos estériles Conferindo os potes É tudo vazio Beleza E agora sim Agora sim Agora tem caixa aqui de novo Conferindo aqui E aí experimentar Experimentar Os Street Fighter Alpha Saíram tudo pra ele também É bem legal O Daytona O Daytona dele é mais legal Do que o Daytona do Dreamcast O Daytona dele é o igualzinho do fliperama O do Dreamcast tem uma diferencinha Porque o Saturno é da época do Daytona Quando foi lançado o fliperama Era o Saturnão aí que estava Que estava na área Por mais que o Dreamcast Tinha uma qualidade gráfica melhor Mas o raiz mesmo é o do Saturno Fechou galera Olha aí Tá aqui ó O nosso Sega Saturno Montadinho Limpinho Perfeito aqui ó Com o seu controle Beleza Então tá feita aí ó A nossa manutenção Que na verdade foi uma limpeza Pra deixar ele no estado Perfeito Como ficou aqui Beleza Então galera Então agora Eu vou Mudar o ângulo da câmera Vamos ligar ele na TV lá E vamos testar ele né Vamos jogar um pouquinho Beleza Fala aí galera Voltando aqui com o nosso Saturno branco Olha aqui no close Aqui ó Como é que ficou esse controle Aqui ó Olha que show de bola Parece que saiu da loja Que maravilha Que maravilha de controle hein Bem detalhes a parte Vamos ligar Ó se vocês estiverem escutando um barulho de fundo aí ó Não liguem tá Relevem Porque é o meu ventilador aqui Porque hoje aqui em Curitiba Tá fazendo um Um clima de deserto assim Deve tá uns 30 e sei lá quantos graus Aí tá muito quente mesmo E eu tenho que ficar com a janela fechada Porque senão O vizinho aqui tá cortando grama Daí vem passarinho Vem não sei o que O carro do ovo Aí vocês já viram Vamos ligar ele aqui Eu já configurei aqui a A data e hora dele Tá tudo certinho Ele tá com a bateria trocada Ele tá segurando de boa Então tá aqui ó Nosso console funcionando Vamos colocar um jogo E nada mais nada menos Que esse carinha aqui ó Daytona Jogo japonês Porque o console é japonês Aqui ó Vamos colocar aqui Pan Se ele identificar como jogo Essa bolinha aqui ó De cima aqui ó Vai virar um S do Sega Saturn Ali ó Ele não carrega o jogo direto Não vai pro jogo direto Tá vendo? Olha lá Carregou Desaperto o start Ou o C E daí sim Ele vai ler o jogo Opa Leu galera Olha ele aí ó Olha só que beleza Vamos esperar carregar né Vamos cantar vitória Antes da hora Porque Sabe como é que é Igual o Playstation 2 né Quem lembra do Matrix Tem que esperar Apareceu o loginho do Matrix Ali Playstation 2 Aí O bagulho vai Tá aí ó Vamos aumentar Não vou deixar tocando muito Essa música aí Senão o Youtube já me pega Nos direitos autorais Ó Press start Beleza Aqui ele tem dois modos Um arcade E um Saturn Eu não sei qual que é a diferença Eu vou no arcade Que eu tô mais acostumado Ó Ele é igualzinho Do fliperama Igualzinho Diferente do Diferente do Do Dreamcast Tá vendo? Aqui embaixo Aperta o C Aqui ó Aqui ele fala Aperta o C As vezes quer apertar o start O negócio não vai É Eu vou no automático Que eu não quero me estressar Cara eu gosto muito desse jogo aqui Acho muito legal Agora eu não me lembro Qual que é a acelera Aqui Aí já me lasquei Aqui ó O que acelera é o C Ó Já me ferrei Já Deixa eu mudar a câmera Qual que mudou Ah é o botão de ombro Que mudou Ó Tô em último aqui ó Vamos correr Essa corridinha aqui Depois eu jogo Uma valendo Cara Essa música é muito massa Parece que Deu uma guinada Já tô tomando Uma volta do líder Ah palhaçada hein Não vou deixar não Cadê aí Tô em último Não vou tomar a volta Do líder não Ah não tô mais em último agora Ai freiei demais Freie tarde demais Cara com o volantinho Deve ser mais legal Tá pra chegar um volante De SEGA Saturno Pra mim Eu vou testar pra vocês Olha que lazarento Me fechou ali Pra ver se ele é bacana mesmo Que o Daytona Cara no volante É outro mundo Né cara No controle aqui É meio O cara quer me dar uma volta Mas eu Sem vergonha Acho que não é ele Ele não me passou ainda Ah não Tinha passado sim Ah tá acabando Tempo Mais uma Mais uma Aí Acabou Putz Eu acho que não consigo Chegar na próxima Não vai dar Vai acabar o tempo antes Porque a minha volta Tá ali A melhor volta Foi em 19 segundos Ele renovou só 15 Olha lá Precisaria de mais uns 4 segundos Aí pra poder Não vai precisar Acho que mais uns 3 Acho que dava ali Trigésimo Primeiro Meu Deus Game over Vamos colocar aqui MGA Tá lá Vamos lá longe Vamos de novo Arcade mode Beleza Pistinha de boa Aqui Automático também Vambora Simbora galera Agora valendo Vamos ver Concentração Essa musiquinha de foda Aqui é bacana Ah droga Acabei Ó o cara cortou Caminha Dá um track limits Pra ele Olha Olha a sada De novo Não tô acertando Fazer aquela curva Duas vezes que eu fiz Eu encostei no muro Ó o cara querendo Passar aqui Sai daí Tá fora Agora tive ajuda Ali ó Eita levei Todos os cones Do boxe Simbora Simbora O cara ficou Na minha frente Sem vergonha Aí Agora acertei A curva 250 É uma boa velocidade Ai o cara Ai o cara me atrasou Aqui Sai daí Sai por dentro Ai droga Encostei no muro Um pouquinho Quando encosta no muro Ele perde muito Olha o que ele fez Ali cara Porra Olha 160 Consegui melhorar A curva Sétimo Galera Vamos lá Cadê o primeiro Olha Tá uma curva Na minha frente Ah Tem duas voltas Só Não sei se vai dar tempo Tá longe Por caramba Simbora Simbora Nossa No meio de dois Caramba Dei uma volta Não passei em ninguém Os caras Deve estar tudo juntos Sem vergonha Vamos lá Galera Vai ser na última curva Tá aí Dois Aqui É só um Só o outro O cara já ganhou Não foi suficiente Ah não Cara Se essa Nossa Quase que ele me passou Sexto Galera Sexto tá bom Tá bom Pra começar Tá bom Sexto Dois e trinta e quatro E oitenta e quatro Quanto que eu fiz na outra Será Melhor volta Dezoito e sessenta e nove Opa Vamos colocar nosso nome aqui Ainda não Veio MGA Boa galera Boa Tá aí Tá aí então Nosso Saturnão Limpinho Testado Funcionando perfeitamente E em breve vai estar disponível Pra vocês aí galera Quem tiver interesse Já deixa o seu comentário aí Entra em contato no WhatsApp Eu vou deixar o meu número do WhatsApp aqui Pra quem tiver interesse em adquirir esse console Ou mandar o seu console pra manutenção Ou apenas dar um olá Tirar alguma dúvida Pode entrar em contato lá Que eu respondo vocês Beleza Só não liguem galera Manda mensagem que eu respondo vocês depois Tá bom Então eu quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado Valeu mesmo E peço que se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal galera Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário E ativa aquele sininho maroto Pra você saber quando tem vídeo novo no canal Tá Quero lembrar vocês Que aqui embaixo na descrição Nós temos os links Da nossa página no Facebook Todos os vídeos que são postados aqui São postados lá também Lá também tem algumas coisas diferentes E também tem todo o nosso catálogo De produtos disponíveis Dá uma olhada Não custa nada Dá uma chegada lá Dá uma olhada Que vocês vão ver lá Quem sabe alguma coisa interessa E também tem o link da nossa loja na Shopee Quem tiver interesse em comprar Tem lá também na Shopee Você pode escolher à vontade Beleza galera Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí